O goleiro do Figueirense, Gabriel Gasparotto, foi agredido por um torcedor do clube após a derrota do furacão para o Ercílio Luz pelo placar de 1x0. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem invade o gramado, corre em direção ao gol e dá um soco em Gasparotto. Logo em seguida, seguranças do clube conseguem conter o torcedor e tiram ele do campo. O goleiro Gabriel Gasparotto não se machucou, de acordo com a assessoria de comunicação do Figueirense. Já o torcedor ficou sob custódia da Polícia Militar e é realmente lamentável ainda hoje vermos cenas desse tipo acontecendo no futebol.